É a oratória, é a oratória, exatamente, é a oratória, é como o cara passa aquela mensagem ali. Não, se tem gente que consegue na oratória fazer um pai de família vender o próprio apartamento pra dar o dinheiro pra ele, porque convence o cara que o demônio está no apartamento dele, meu amor, eu não duvido de mais nada. Eu já vi coisa muito pior, a gente vender tudo pra comprar um terreno lá em Alto Paraíso, no Goiás, porque ali é o local, o único local do planeta Terra que ia ficar livre do grande arrebatamento dos alienígenas. Meu Deus. Ah, tá. E um cara falou isso, ele montou um grupo e a galera, cara, tô vendendo tudo aqui, tá aqui meu dinheiro, é todo seu, porque eu não quero, eu quero ficar aqui na Terra, eu não quero ir embora, entendeu? E a pessoa vende, esses caras ganham muito de... e é aí que é o meu problema. Por exemplo, eu não tenho problema, tipo com o Super Xandão, entendeu? Não vou ficar detonando ele, cara, ele tá ali, ele tá fazendo as coisas dele e tal, não sei o quê. Agora, onde que eu fico pé da vida é quando o cara começa a arrancar dinheiro de pessoa ignorante vendendo uma coisa que é doideira. É isso aí que você falou, entendeu? Ah, não. O feijão anti-Covid, né? E o arrebatamento dos aliens ainda? É, o arrebatamento, que vai ter o grande arrebatamento, vai ser quando a nave vai chegar e vai levar todo mundo embora, porque nós somos uma experiência, não sei se sabe disso. Ah, somos. Então, nós somos uma experiência, um dia eles vão levar a gente embora. A gente é o The Sims deles, né? Só que, alto paraíso do Goiás, você tá safe. Tá, só lá, tá bom. E os aliens têm um sério problema moral com dinheiro, e eles não levam você se você tiver dinheiro, é isso. É, então. Entendi. Você tem que estar ali no terreno. E isso tem, tinha um cara que ele se dizia doutor em oceanografia, porque dentro da astronomia, é assim, cara, ela é muito, muito fértil para essas coisas. Por quê? Porque se eu chego e falo assim, ó, tá vindo um cometa, tá? Vai bater na Terra daqui cinco anos. Ó, tá aqui a foto dele. Isso aqui é a foto tirada lá no observatório, lá na Noruega. Você tá vendo a foto aqui? Você, pô, caramba, é um cometa mesmo. Então, ele vai bater daqui cinco anos, ele vai bater num lugar aqui na Terra, mas, ó, eu tenho um lugar que eu já fiz as contas, tá aqui as contas, ó. Você quer dar uma verificada na conta? Nossa, né. Tá aqui, ó. Tá aqui pra você verificar. E nós vamos estar seguros aqui nesse lugar. Não vai acontecer nada com a gente. Então, é o seguinte, você pode ir, vende suas coisas e vai me pagando em pequenas prestações e tal. E o pessoal fala isso desse jeito, sério, 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 sério. Na astronomia tem um negócio que se chama Nibiru. Nibiru diz a lenda que é um mundo que vai entrar pelo Sistema Solar, tipo um planeta, e vai bater na Terra e vai acabar tudo. Ou não tudo, talvez ele bata meio de lado. É a lenda que os caras, né, criaram. Um planeta inteiro. É. Ficou um negócio gigantesco. Aí esse cara, doutor, ele se dizia doutor em oceanografia pela USP. Ele falou, galera, eu tenho contato com um observatório lá na Polônia, com um astrônomo fulano de tal, e aqui tá a foto, e aí ele ia postando foto. Me colocaram no grupo dele, de WhatsApp. E eu ficava ali quietinho, só vendo. Então, você tem que comprar o terreno, o terreno desse era no Mato Grosso. Era mesmo, é sempre a história do terreno. Aí quando eu via que alguém ia vender, eu chamava a pessoa pra conversar. Falei, não faz um negócio desse, entendeu? De jeito nenhum. Isso aí é tudo mentira e tal. Só que eu ficava escondido ali no grupo. E fiquei ali. Até pra saber o que ele tava falando. E ele fazia isso, e ele vinha e fazia. Meu, ele gerava um conteúdo muito foda, entendeu? Porque ele tinha que manter aquela galera ali. Esse cara pegou o dinheiro de todo mundo e desapareceu. Lógico, né? Desapareceu. E aí o pessoal ficou, cadê? Cadê o grupo? Ele tá em Alto do Paraíso agora? O grupo desapareceu. Não, esse aí era em Mato Grosso. Não era no Alto do Paraíso, não. Já era outro, já. E muita gente passou por isso aí. Propagadores de fake news de arrebatamento. Isso aí é esse negócio, entendeu? É o cara engana a pessoa ignorando. E às vezes tinha uns que eu ia conversar, o cara falava, cara, você, eu vou te denunciar lá no grupo e tal, entendeu? Porque você tá querendo me enganar. Olha aqui, ele mostra tudo. Eu falei, cara, faz o seguinte, cara. Entra no Google e procura o nome desse astrônomo aí. Porque todo astrônomo, o nome dele tá ali, ele já publicou alguma coisa. Se ele é astrônomo, em algum observatório, uma publicação ele fez no mundo. Oficial, né? Oficial. E você vai encontrar a publicação dele. Bate lá o nome dele. Ele inventou um nome, nada a ver. Aí o pessoal não pesquisa. É aquele negócio que você falou. É o básico, entendeu? Entra ali e pesquisa o nome do astrônomo. Cara, não existe esse astrônomo. E aí ninguém... Mas aí por quê? Porque ele pegava a pessoa... É aquele negócio também, né? Tem as pessoas que quando você tá num determinado, né, talvez momento da sua vida, muito frágil, muito sensível, sei lá. Se alguém fala alguma coisa pra você, você fala, cara, tá aqui, ó. Te entrego tudo, me tira daqui, me leva o tempo.